O marmorizado é um dos efeitos que eu mais amo fazer nas minhas unhas e é óbvio que eu não poderia deixar de fazer um marmorizado super especial em homenagem à coleção BT Marble da Bruna Tavares, que vocês sabem que eu sou super fã. Usei as cores francesinha em noite intensa da Anitta e pra fazer o efeito eu usei uma bolinha feita com plástico filme que pra mim é o jeito mais fácil e que o efeito fica mais bonito. Pro fundo da minha esmaltação eu apliquei uma camada do branco e depois que ele estava seco eu fui colocando algumas gotas do esmalte branco e também do preto. E aí com a mão bem levinha eu fui dando batidinhas com aquela bolinha que eu fiz de plástico filme. Como as embalagens são mais branquinhas eu coloquei mais algumas gotas do esmalte branco enquanto ainda estava tudo molhado e continuei dando batidinhas bem leves e olha só como já vai ficando bem bonito. Quando o esmalte já estava uns 95% seco coloquei algumas folhinhas de ouro pra lembrar ainda mais aí as embalagens da BT e finalizei com top coat. E olha só que coisa mais linda gente, fala a verdade, marmorizado é tudo né?